A palavra de vida eterna No Evangelho de São Mateus capítulo 10, versículos 16 a 23 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão em suas sinagogas Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa Para dar testemunho diante deles e das nações Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou no que dizer Então, naquele momento vos será indicado o que deveis dizer Com efeito, não sereis vós que haveréis de falar Mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós O irmão entregará à morte o próprio irmão O Pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo Quando vos perseguirem numa cidade, fugir para outra Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel Antes que venha o filho do homem Meu irmão e minha irmã Efetivamente as coisas aconteceram do jeito que Jesus anunciou Logo após a vinda do Espírito Santo Com a morte de Estevão Depois a morte de Tiago A igreja passou exatamente pela perseguição E pela chamada diáspora, a dispersão A igreja foi perseguida E Deus usou essa perseguição para ela se espalhar Não temos um século da vida da igreja sem o martírio Martírio significa morrer por causa da fé O grande Beato João Paulo II No ano do grande jubileu No ano 2000 Ele realizou uma coisa muito bonita A memória dos mártires pela fé do século XX E convidou inclusive Cristãos de outras confissões cristãs A recordarem e muitos deles o fizeram Porque também temos pessoas de igrejas evangélicas Que morreram pela fé cristã Morreram por causa do nome de nosso Senhor Jesus Cristo Talvez você não seja martirizado Ou eu Mas é um dos sinais De que nós estamos no caminho certo É quando nem todos aceitam A nossa fidelidade ao Evangelho Se a gente quer agradar a todos Se nós queremos ajeitar o Evangelho Já estamos sendo infiéis a ele Que Deus nos preserve E que nós tenhamos a coragem e a coerência De viver a palavra E dar testemunho do nome de Jesus É palavra de vida eterna Legenda por Sônia Ruberti